Olá a todos, mais uma vez, vamos dar prosseguimento às nossas videoaulas. A partir deste momento, estaremos tendo aulas de desmontagem do microscópio da marca Olympus. Vou estar falando do microscópio Olympus antigo e do atual, ok? Através de diagramas de desmontagem. Também nesta videoaula, iniciaremos a informação sobre manutenção interna desses mecanismos. Depois, veremos ajustes, calibrações e os defeitos em fonte de alimentação, entre outros. Desmontagem e iniciação à manutenção mecânica dos mecanismos internos e tradução dos manuais técnicos. Esta tradução estarei passando gradativamente. Enviei a todos os treinandos e alunos o manual técnico. Aqueles que não receberem, por favor, entrem em contato comigo. Basicamente, este manual é voltado ao pessoal da área técnica da Olympus. Obtive este manual através de contato com alguns fabricantes. O que é muito difícil ter este manual fora dos meios técnicos da empresa Olympus. A série do Microscópio CH é amplamente utilizada em todo o mundo para a formação de estudantes e técnicos. Uma vez que este é frequentemente utilizada na área da Microscopia de Rotina. Essa área pessoal, ao qual se refere aqui, Microscopia de Rotina, é a Microscopia Laboratorial e Hospitalar. É a Microscopia ao qual técnicos, médicos, analistas químicos, eles fazem leitura. Leitura de sangue, leitura de água, leitura química, leitura física, biológica, aos alunos o estudo de células, de culturas, etc. Então, isto basicamente seria Microscopia de Rotina. A Microscopia usual em laboratórios e em hospitais. Assim, este manual deve ser altamente útil para o uso pessoal. Ou seja, tanto para você ter compreensão de como se funciona o Microscópio, como para você ter compreensão na área da manutenção, da manutenção interna desse equipamento. Como você sabe, o mecanismo de ajuste grosso e fino, quando eu falo em mecanismo de ajuste grosso e fino, estou me referindo aos ajustes tipo macrométrico, ajustes espaçados, e o ajuste fino com relação ao micrométrico. E também aos ajustes óticos. Eu tenho ajustes ultra finos, nas objetivas, no prisma do equipamento, que é extremamente alinhado. Então, quando eu falo em ajuste fino, seria basicamente isso. O mecanismo de ajuste grosso e fino, de CH séries, ou da série CH, é quase a mesma que o da série BH. A série BH é uma série antiga. Então, eu vou estar fazendo a demonstração das duas séries aqui, porque nem todo mundo tem o Microscópio da Olympus atual. Então, de repente, você vai pegar o Microscópio aí para dar manutenção, e esse pode ser da série BH, ou seja, a série antiga. O pessoal de serviço com experiência e reparação da série BH pode, portanto, facilmente reparar a série CH. Ok? Porque você já tem base. Quem, com certo antigo, vai ter apenas algumas informações a mais agregadas, para ter noção do que seria a série CH, que é a série atual, a série contemporânea. No entanto, deve ser dada atenção ao fato de que CH sofreu, ou seja, a série CH sofreu algumas modificações no seu ajuste grosso. Estamos, assim, orientando e, consequentemente, esta série atualmente utiliza novos e antigos tipos de guias de ajustes primários, pois está representando essas guias, o que é uma guia, através de vídeos, filmes, fotos e também no gráfico explodido. E, por falar em gráfico explodido, já passei essas videoaulas no botão macro e micrométrico explodidos. Quem não lembra, favor, rever essa videoaula. Os antigos e novos tipos de série CH atual podem ser discriminados entre si por uma linha vertical, tal como ilustrado abaixo, ou seja, vou te mostrar a próxima figura. A antiga foi comutada para o novo, no caso, o novo modelo, no início, desde 1979. Então, os novos modelos da Olimpos iniciou-se desde 1979. De 1979 até a data atual, eles estão modificando, melhorando, modernizando os equipamentos de microscopia da Olimpos. Então, observem, o que eu quis dizer anteriormente, ok? A série Old, né? Type, Old Type, ou seja, tipo antigo, traduzindo ao pé da letra, vem com uma marcação, com uma linha vertical, ó. Vertical Line Merking, ou seja, linha vertical, marcação com linha vertical. E o novo tipo não tem essa marcação, observa bem, perfeito? Então, todo manual que você obtiver na hora de uma manutenção, você vai notar. Bom, eu estou com manual antigo, estou com manual atual, estou com equipamento antigo, ou estou com equipamento atual. Então, isso daqui é uma dica que eu deixo para todos. Este manual descreve os procedimentos para reparar o novo modelo em primeiro lugar, e os antigos separadamente por último. Então, no final dessas videoaulas, dessa sequência de videoaula, eu falo dos antigos, perfeito? Série CH adota o tubo binocular, que é o mesmo que o da série BH. Ou seja, tanto a série antiga quanto a série atual, o tubo binocular é o mesmo. O tubo binocular é o mesmo. Para os procedimentos de reparo do tubo binocular, deve ser feita referência ao manual de reparo da série BH. Então, prestem atenção, estes manuais já enviei para vocês nos seus e-mails. Quem não encontrar, me dê um retorno, que eu mando novamente e descrevo qual que é. Eles estão todos em inglês, inclusive este manual aqui, dessa videoaula, está traduzido. Mas se você pegar o manual aí, Dão Lindo, série BH e BHT, vai estar tudo em inglês. Então, esta daqui, além de uma videoaula de conhecimento, ajuste e reparo, das partes mecânicas internas do microscópio, também é uma videoaula tradutora. Estou traduzindo. Vamos lá. Lado direito e lado esquerdo, tem descrições denotadas. Ou seja, cada ocular é devidamente posicionado de acordo com o observador. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, é que ela tem um ajuste para cada rosto. Os meus dois globos oculares não têm a mesma distância que o seu. O seu globo ocular pode estar mais próximo do outro, como pode estar mais afastado. Então, esta série tem este ajuste. Igual ao espelho de um carro, retrovisor de um carro, você tem que ajustá-lo de acordo à tua face. Além disso, a fase mecânica do modelo IMT é quase a mesma que a de CH-MVR. Esses modelos também já foram enviados para os senhores nos vossos e-mails. Então, todo o material que eu estiver enviando para vocês, olhem. Não é só fazer o download. Aquele profissional que realmente está interessado em dar manutenção, abrir uma empresa ou trabalhar na área de manutenção de microscópio, ele tem que gostar muito de ler e ser uma pessoa observadora. Voltando aqui. E o pessoal da manutenção deve referir-se a este manual. Ou seja, ele é importantíssimo. Então, é tipo assim, um livro de cabeceira. É bom você conhecê-lo de cabo a rabo. Requisitos para os reparos. Em uma videoaula anterior, eu já falei sobre esses requisitos. Vou reafirmá-lo para que todos saibam da importância desses requisitos. O bom técnico e o técnico a ser analisado, para início, ele tem que ser organizado. Perfeito? E organização envolve uma série de atos. Principalmente o da asepsia da bancada, da limpeza da bancada. Número 1. Em primeiro lugar, determine que partes do microscópio que o proprietário deseja que você repare. Entendeu? De repente, ele não quer que você repare a objetiva X40. Não quero. Eu só quero a X100, por exemplo. Então, você tem que obedecer e seguir as ordens daquele que está te pagando, que está te passando o serviço. Dois. Nunca deixe de verificar toda a função do microscópio antes de começar a sua reparação. Por que disso? Porque, de repente, o defeito está justamente em algum desajuste de alguma função na máquina. Então, antes de você perder tempo, dê uma verificada generalizada. Vê se está tudo funcionando. A. Descubra quais partes estão com defeito e o quanto eles estão danificadas. B. Antes de reparar, pense na melhor ordem possível de desmontar as peças defeituosas de maneira eficiente. Ou seja, da mesma forma que eu falei na aula passada, não saia feito uma vaca louca, né? Ah, metendo a xarifena e tudo, tira o parafuso dali, daqui, mistura os parafusos. Eles parecem que são iguais, mas não são. Eles têm roscas diferentes. Nós vamos ver o que é fio de rosca. Tem parafuso aí que tem um centímetro de comprimento com 25 fio de roscas. E outros têm 23 ou 24 fio. Aí, o que acontece? Você está fazendo o aperto de uma xariote. O parafuso está entrando na marra. Você pensa que é problema de chave de fenda, que você está ruim de apertar o parafuso. E não é nada disso. Você está colocando o parafuso trocado. E com o passar do tempo, ele simplesmente esfana ou você nunca vai conseguir mantê-lo calibrado. Ajustado. O foco de luz vai sempre ter um pequeno problema. E eu já vi muita situação que o técnico não consegue resolver por causa de um simples parafuso trocado. 3. Depois de concluída a reparação, verificar todas as funções e não apenas as partes remontadas. Mas também todo o microscópio para garantir que não existam mais defeitos. Interessante, né? Mesmo que não lhe peça, seja profissional. Tenha a observância total. Principalmente, pessoal, naqueles microscópios laboratoriais. O técnico de laboratório tem olho de raio-x. Então, não tente enganá-lo que você não vai conseguir. 4. Seja cuidadoso em não deformar as peças durante o reparo e a montagem. Utilize ferramentas e peças originais. Preciso de falar mais alguma coisa? Não, né? Não vai querer trocar uma lâmpada, uma objetiva, por coisas do Paraguai. Ah, uma objetiva da Olimpos? Eu vou pagar aí 280 reais uma x40, tá? Entre 240 e 280 reais. Até um pouquinho mais. E uma do Paraguai eu vou pagar quanto? 50 reais. Por que essa diferença violenta? Tem imposto a embutido? Tem, é verdade. Mas também tem a qualidade. A qualidade da Olimpos. A qualidade de uma peça original. Quer manter o seu cliente satisfeito? E ele sempre vai retornar esse equipamento para você da manutenção? Seja honesto quanto a substituição de peças. 5. Faça reparos com rapidez e precisão. Obviamente, né? Que essa rapidez você só vai obter depois de treino. Então, senhores, eis aqui o nosso microscópio da Olimpos, ok? Vocês podem observar aqui que eu já tirei as objetivas, né? Ele está sem objetivas, saquei as objetivas. E também aqui em cima não tenho as oculares. Já foi sacadas. Lembra na aula passada que eu posso chamar isso aqui de botão, de alavanca, mas não é? Perfeito. Então, vamos aprender os termos técnicos usados aqui, neste caso, pela Olimpos. Temos aqui, C traço A, A maiúsculo. C traço A, A maiúsculo. Dois pontos que significa arm, ou seja, armação. Tradução. Olha aí, nós aprendendo o inglês técnico. Arm, armação. Não é arma não, viu? Arma em inglês é gun. G-U-M. Continuando. C traço CH. Esta posição aqui, neste microscópio, é o condensador holder. É o condensador. Tradução, condensador. Aqui está condenser, ok? Mas é o condensador. Pois nós vamos ver esse condensador explodido e como desmontado também. C traço CL. C traço CL. Dois pontos. Light, excite. Ou seja, saída de luz. Certo? Light, luz, excite. Saída. Continuando. Aqui embaixo. C traço B, D, A. C traço B, D, A. Electrical, base, plate. Ou seja, base elétrica. Ou, plataforma da base elétrica. Ok? Para um bom entendedor, muitas vezes, não há necessidade de traduzir o inglês ao pé da letra, porque não teria significado, né? Não teria muita lógica. Tradução ao pé da letra aqui. Electrical. Elétrico. Base, base, plate, plataforma. Então, é uma base elétrica. Está aqui. A base elétrica é toda essa parte aqui, um pouquinho mais escura. Perfeito? Continuando. Olha só um dos diagramas explodidos ao qual já enviei esta videoaula aos senhores e os senhores, com certeza, já assistiram. Quem não assistiu, novamente, me retorne que eu reenvio. Então, está aqui, ó. Partes explodidas, né? Diagrama das partes explodidas, modelo CH. CAA3. Unidade CAA3. Vamos à próxima. Idêntico. Idêntico, né? Mas não igual, né? Você pode observar aqui, ó. Eu tenho esse barrote aqui, né? O AA872700. E aqui eu não tenho. Então, algumas modificações. Observa aqui. Olha aqui, eu já não tenho, né? O AA819600. Não tem aqui. Então, existem algumas diferenças. Perfeito? Este daqui é a unidade CA2. Então, é pequena? É. Mas tem que ser observada. Lembra que eu falei que o técnico de microscopia, ele tem que ter um olho bom, né? Você tem que ser um cara observador, perfeito? Então, vamos estar falando nesses dois indivíduos. O CAA3 e o CAA2, da Olimpos. Também já enviei aos senhores esse vídeo. O cabeçote explodido e a base inferior do cabeçote, né? Da chariote explodida, onde eu tenho aqui o botão macrométrico, né? E o suporte aqui para o condensador perfeito, modelo CH, model C8, né? Vai aprendendo aí. C8. Spoiler Parts Diagram. É. Diagrama das partes explodidas. Você também já recebeu esta videoaula. E na videoaula eu falei que estou dando exemplo apenas de uma ocular, né? No caso, este microscópio é biocular, mas este exemplo aqui é monoocular. Aqui, senhores, vocês ainda não têm este vídeo. Este vídeo aqui, eu vou ter que dar umas explicações mais detalhadas antes de enviar aos senhores a parte da chariote, a parte superior, a parte da ocular, né? A, desculpa, a parte da objetiva explodida, com riqueza de detalhes, os ganchos, os fixadores, enfim, tudo. Isto daqui é um pouquinho mais complexo. Primeiro vamos pegar gosto pela coisa e nos familiarizar, né? Como é que funciona uma desmontagem e um ajuste perfeito do microscópio da Olympus. Estou apenas apresentando, ok? É uma aula de apresentação. Bom, esta... Observe aqui, eu coloquei o microscópio de ponta cabeça, né? Aqui está virado de ponta cabeça. Apresenta-se aqui, ó, quatro setas escuras, né? Quatro setas pretas. Em quatro parafusos aqui, esses parafusos são rodeados por borrachas, né? Em formas DP. Então, ABA4, quatro parafusos. SW4, quatro pés de borracha SA. Essa é a nomenclatura. Esse vezes 16 SA é o tamanho da base, perfeito? Aos poucos nós vamos pegando toda a manhinha das nomenclaturas e do significado das mesmas. A base, o nome dela, né? É C-BDA. Eu não chego no Olímpico e falo, ah, eu quero uma base. Eu quero uma base do microscópio CH do Olympus. O cara, o quê? Não vai te entender. Então, você vai falar que quer a peça C-BDA. Aí, matou a charada. E aqui, C1K, três vezes 6 SA. Que nada mais é do que a entrada elétrica. Não é difícil. Apenas tem que ter um pouquinho de atenção. Então, conforme eu falei, figura 3, traço 1. Detalhes elétricos da plataforma base C-BDA para o microscópio Standard. Ou seja, este exemplo, este detalhe elétrico, esta base é universal. Perfeito? O universal Standard é universal para a marca Olympus, nesta condição que os senhores estão vendo. Tradução. Detalhe elétrico ou detalhes, né? Da base elétrica. Perfeito, senhores? Continuamos. A própria figura 3.1, a qual acabamos de falar, que diz o seguinte. Coloque o microscópio upside down virado de ponta cabeça e remova os quatro parafusos, né? Quais são eles? AB 4 vezes 16 SA. Cadê o AB 4? Está aqui, ó. Para que eu possa remover essa tampa, eu tenho que soltar estes quatro parafusos. É o que está querendo dizer. Veja a figura 3.2. Remova a tampa. Qual é a tampa? Seu K3-X6SA. Onde está? Está aqui, ó. Esta é a tampa, né? A parte da entrada de linha, in line. É ground. Olha só. From the ground in line. Ou seja, esta tampa, esta entrada aqui, ó. Ele está pedindo para você soltar este parafuso. Que este parafuso aqui prende um fio, fio terra, ground, inglês, terra. Que aqui é fixado o terra. Então, remova este parafuso, perfeito? Se eu falei tampa, me perdoe. É nada mais lento que o parafuso. A tampa é esta daqui, ó. C-B-D-A. Então, temos que prestar atenção. Depois de eu ter soltado os quatro parafusos e o parafuso terra, eis aí o microscópio aberto, né? A posição da lâmpada CKU3-X6SA. Aqui é onde fica fixada a nossa lâmpada halógena ou halogênia. Detalhes da base elétrica. Ok? Este é o detalhe da base elétrica. Aonde fica posicionado a lâmpada. Be removed their screens. Após remover a tampa, desmonte a saída elétrica, né? Conforme figura 3.3, que é esta figura aqui. Você tirou a tampa, tirando-se ou removendo-se esta tampa, você consegue fazer a desmontagem, ou seja, a remoção da lâmpada, quando a mesma estiver queimada. Para esta primeira etapa, ficamos por aqui. Aguarde a próxima videoaula de prosseguimento. Para que não torne muito enfadonho. Um abraço a todos e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Transcrição e Legendas Pedro Negri